E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Olha só, Faustão tem uma grande reviravolta, obriga a Band a tomar decisão urgente e estréia de Faustão pode ser derrubada. Vejam só, Faustão junto com a emissora pensa em uma solução para o programa acontecer no dia 17. Por conta de uma grande reviravolta, no caso da Covid-19 que começaram a aumentar novamente, a estreia de Faustão na Band pode ficar diferente do que o apresentador e a emissora pensavam. A emissora precisou tomar medidas urgentes para que funcionários não fossem contaminados com o novo coronavírus e a nova variante Omicron. Segundo informações do site IG, uma das medidas tem a ver com o número de pessoas nos estúdios durante as gravações. Por isso, o programa do Falso Silva não vai poder contar com sua tradicional plateia cheia, como era previsto antes. O portal informou que o número de pessoas permitidas por dia será de até 170. Antes, o número de pessoas na plateia era de 450. Olha aí, galerinha, eu sou o Washington Lisboa, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. E deixe aí a sua mensagem, o que você acha dessa medida que a Band está tomando agora em urgência, após esse anúncio de estreia do Faustão e sendo possível ser derrubada. Deixe aí nos comentários. Vou ficando por aqui, espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.